Oi gente, hoje eu vim mostrar aí um vídeo pra vocês, tá? Tá me levantando aqui. É uma inscrita que gosta de ver eu comendo cuscuz, tá gente? Então eu vou gravar esse vídeo aí. Mas o cuscuz que eu como, gente, eu gosto de comer também muito cuscuz com leite, tá? E aqui tá o leite, ó. Vou colocar o leite. Eu gosto muito de cuscuz com leite, gente. Aqui é uma nata do leite. Tá? Ela vai tá vendo esse vídeo aí. Aqui é uma nata, gente, que fica no leite, ó. Tá? Então eu vou botar a completa logo. Ela vai tá aí assistindo o vídeo. Viu, Liliane? Você que disse que gosta de ver eu comendo cuscuz. Não sei se você gosta de ver eu comendo cuscuz. Tipo, com leite ou com algum tipo de mistura, né, gente? Eu gosto muito de cuscuz com leite. Muito, muito mesmo, tá? Hum! Aqui tem ovos. Também que eu vou botar daqui a pouquinho. Colocar um cafezinho pra mim também. Tá quente pegando fogo esse café. Gente, como é um celular só, aí grava eu e a Mery, tá? Aí, tipo, a Mery vai já gravar também ali um vídeo. Ela tá ajeitando ali o café dela. Que uma hora dessa não é mais café, né, gente? A gente não tá com fome. Eu não tô com mais café, né? A gente só toma café e comer mesmo tarde, gente, aqui. Aí, eu ouvi o comentário ali da menina. E vim gravar o vídeo. Como ela é seguidora já antiga, sabe, gente? Ela é muito fiel aqui no meu canal também. Hum! Quem gosta de cuscuz com leite aí, gente? Deixa aí nos comentários pra mim, tá? Eu gosto muito de cuscuz com leite, hum. Aqui também tem ovos. Hum! Espero que vocês gostem do vídeo, tá? Estão visualizando meus vídeos aí, graças a Deus. Gente, deixa aí também nos comentários. Vocês que gostam de ver a pessoa comendo comida, né? Qual o tipo de comida que vocês gostam de ver? A pessoa comendo, entendeu? Eu tô doida pra trazer aqueles camarão, sururu, aqui no canal. Caranguejo. Eu acho até bom. Eu gravar os vídeos comendo uma comidinha, gente. Por quê? Porque eu sou magrinha, entendeu? Eu não sou uma pessoa forte, né? E eu tenho vontade de ficar forte. Também eu não quero ficar gorda. Entendeu? Eu não quero ficar gorda. Eu quero ficar fortezinha. Gente, com fé em Deus, eu vou fazer um quartinho pra mim. Um cenáriozinho, um quartinho. Porque aqui em casa o barulho é demais. E parece que adivinho. Toda vez que eu vou gravar... Toda vez que eu vou gravar... Vocês vão fazendo barulho, vocês podem observar. Daí. Toda vez, toda vez. Deixa eu botar. Peraí, peraí. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tá quente. Peraí. Bota o prato novo, aquele ovo manhão que eu vou usar. Não. Então, eu vou dizer, o que mais? Vou fazer o banquinho. Vitor, o que é ovo? Gente, eu fico nervosa. Quando eu tô gravando, fazem barulho. Acredita? Eu não gosto... Eu vivo com neva-flor da pele. Sinceramente. Peraí. 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 Não sei se vocês vão conseguir achar. É Fran Silene Fran. É um pouco difícil de pesquisar, né? Não sei. É a minha menina que sabe. Já tá na comunidade. Aí. Tá na comunidade já. Tá lá na comunidade, a Rosemary, disso aqui, tá? Se vocês quiserem ir lá, eu agradeço, tá, gente? Tem vídeos novos lá. Tem vídeos novos lá também. Pessoas que gostam de ver meus vídeos, tá? Pode ir lá na comunidade. Eu botei muito gostoso. Tem vídeos novos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Meus amores, um beijo no coração de vocês e até a próxima, se Deus quiser. Tchau.